A CIDADE NO BRASIL 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 A agricultura eu faço bem dos anos de idade que eu trabalho com a agricultura. Eu trabalho com veneno, adorno químico. E só na manucultura mesmo. Eu trabalho com o sistema de água floresta. A Coringa era uma fazenda com uma casa só. Tinha uma casa de farinha, tinha um engenho de rapadura. Meus avós eram caseiros aqui e eu morava com eles. A Coringa era basicamente coco seco e cajueira só. Um solo de morro, uma areia, areia de praia. A única fonte de renda que tinha era a casa de farinha e o engenho. E criação de gado. Eu mori aqui até os seis, sete anos de idade. Há quatro anos e meio, há cinco anos atrás, eu comecei a trabalhar com a agrofloresta aqui na fazenda Coringa. Quando esse projeto começou, ele começou como uma árvore. E hoje, nós já temos uma floresta. Ele começou com um agrofloresta, cinco anos atrás. E hoje, nós temos oito hectares de floresta. A Coringa, no começo, nós tentávamos fazer uma coisa e não tinha o planejamento. Nós não planejávamos direito e tentávamos fazer uma coisa, tentávamos fazer outra e nada dava certo. Até que nós chegamos no sistema agrofloresta, que foi uma benção para nós aqui na Coringa. Fazenda Coringa começou como uma farmácia experimental, onde nós tentávamos desenvolver diferentes formas de práticas agriculturas para gerar o suelo que foi muito degradado pela monocultura e a prática de abertura de material orgânico. Há tantos anos atrás, por agricultura convencional. Quando nós criamos a propriedade em 2011, em todo o ano, não havia uma área de área aqui que tinha realmente sozinha, que olhassem como sozinha, ou que olhassem como sozinha. Isso era branco branco. Então, nós costumamos dizer, vamos lá para a Coringa. Nós não pudamos produzir vegetais, não puderíamos produzir árvores. Nós fomos produzir árvores, só produzir plantas nativas, que eram muito rostas. Real árvores eram muito difíceis. E, por isso, nós não tínhamos muito orgânico para poder produzir comida em um ambiente saudável. environment, so it was very difficult to do even organic monoculture here. In our innumerous attempts to regenerate the soil here and create stability for our crew members to produce healthy food, we arrived in what we call agroforestry systems. Agrofloresta is the name in Portuguese. It's basically a replica of what happens in nature and in a forest system. Agroforestry is the combination of planting food that plant trees that plant forests. Capitalism, it's a good thing. You take the people from the field, mutate in the city, to transform people in people extremely consumistic, as they are today. And to make our field consumistic, because our field today is more consumistic, more consumistic of agroforestry, more consumistic of chemical products. There is a strategy in all of this. So what we need to do is create a free 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 agriculture. Free free people from the illusion that the fertility is in a store. Today, the most commercialized nutrients in the world is nitrogen. So we plant coffee and we have to buy nitrogen. Now, this is crazy, because our biggest source of nitrogen is in the atmosphere, it's in the air. 78% of the air is pure nitrogen. So you plant coffee, or plant a banana, that plant will be swimming in nitrogen. But we have to buy this nitrogen to give it to the plant. But why do we have to do that? Because the coffee, individually, the coffee, as an individualist, can't get this nitrogen. It has not come to the world as a mechanism to get this nitrogen. But nature, it never works individually. It always works collectively. So, for example, the leguminosas, like a glicida, a moringa, and many other plants that are planted here, they also can't get this nitrogen. But they are associated with bacteria, with mycorrhizas, which can get this nitrogen and make it chemically available. And it's not chemically available for it. It's for the collective where it is. One of the reasons why agroforestry is so important is because Brazil lacks administration, management of our forest systems. This is the worst government that we ever had managing our forestry systems. We have a problem with a Ministry of Environment that is corrupted. And it's allowing loggers and it's allowing mining to implant and deploy, you know, their illegal operations in the Amazon. and nobody's doing anything to stop them. So we are facing a situation that is very, very dangerous here in Brazil. And this is why, for us, this revolution of agroforestry is so essential, because it's the only way we can try to undo the destruction of our forests by a bad government. The agriculture that we do geomanically today in the world, is that we've extracted the trees from the agricultural systems. So we don't work more with trees. And then we see that it's important to bring the trees back. The interesting aspect of the system is because in stratification, you are able to grow trees like a mogno, right next to an avocado tree, right next to a cocoa tree. Because they need their different levels of height and different needs of lighting. So that's the beauty of it. In the same system, we can produce wood, fruit and chocolate. The tree, for us, is a bomb of nutrients. It goes down there, it searches the nutrients down there and brings it up. And when we produce these trees, we generate organic material, we cover the soil. The organic material has many functions for us. We've been observing in some areas, in arid regions, when we cover the soil, we need to irrigate 70% less. We spend less water to irrigate anything else alone. This is why we like banana in the system, because it's pure water. This is our irrigation system. It's the hydrogel that stays inside a banana tree overnight. And this is what irrigates our system during the day. The beauty about agroforestry is that we plant water every day. There's a symbiose between the plants and the waterbeds. And this was the year when we didn't close the composting of the water. We always close it. And today it's open, and we don't see any difference between the water coming out of the water. It didn't close the water. It's due to the change of the environment, with the diversity of plants that we put. the water coming out of the water. This organic material is very important for our soil, for our soil, for our soil. Além of keeping the humidity, it will strengthen the soil. The soil is alive, with many nutrients, with a very rich atmosphere of nitrogen. What we have to build are systems capable of liberating nutrients, to fix the nitrogen, and to return to Africa for agriculture. So you have an activity, that is linked to a lot of generation of income, with the fixation of people in the field. But this is linked to a process that is sequestering carbon in the atmosphere. Agroforestry is also very important, because it is the most efficient way for us to capture carbon that has been sitting in the atmosphere and fix it on the ground. When an agroforestry is managed very well, it's able to capture more carbon from the atmosphere and fix it on the ground than a regular forest. Because the acceleration of pruning helps trees develop faster. It's in the middle of the soil. The soil we have to cover, because the soil is, if we leave the soil disposed, it's like a fire. And we don't want to be in the middle of the soil without a shirt. That's why we have a shirt to protect the soil more. This is a system that is one year and eight months old, and this is the quality of our soil here. If you smell, it smells like soil, it is black like soil, and it has water. This is dunes. This used to be a desert. I work with agriculture, which seeks to look at nature, to understand how nature behaves. There is a technology, there is an organization in nature, in forests. So we seek to look at these systems, these forest systems, and bring this technology to agriculture. So this is agriculture that we do. My life was my family. Before I joined myself, I lived with my family, with my parents. It was very complicated, financially. About food, about food. about food. The food we had was vegetables, vegetables, vegetables that come with the grass, and the rest that people would sell to sell. They would sell the good, and the rest would sell. I already had to buy it. The only mix I put in my dish was hunting, 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 hunting. I can't choose to now, working on this system, the food I want to eat, the vegetables, the fruits that I want to put in my store. My childhood, after my grandparents left here, I left here, caseiro. Os anos passaram, eu conheci o Luciano, que é daqui, do Mundo Novo, aí a gente viemos morar aqui como caseiro, né? Na época não tinha fonte de renda nenhuma. A gente fazia a nossa hortinha, sem cobertura, na maior limpeza, tirando toda a matéria orgânica. Aí, aí a gente, aproximadamente cinco anos atrás, a gente teve a honra de conhecer a agrofloresta, né? E ver que é outro sentido, é outra forma de produzir, né? E a gente viu que, nesse sistema, a abundância é maior. A matéria orgânica é poda de aves, né? Essa matéria orgânica, no começo, a gente trazia dos vizinhos de fora que podava as aves, né? E nós, e falava pra nós, pra nós pegar. Ao invés dele queimar, nós ia pegar o trator que a gente tem, ia pegar do vizinho e trazia pra cá, né? É, a comunidade no começo aqui era meio difícil, né? Debauchava muito de mim, né? Por causa desse trabalho, que eu ia pedir material. No começo nós não tinha, que nem eu falei. Ia pedir material eles, chamava de lixão, é, gari, essas coisas. E eu achava bom, né? Que, mais na frente, eu sabia que eles iam ver como, o que é que nós estávamos fazendo, por que que nós estávamos pegando essa matéria, né? Porque, onde eu ia pegar num solo, né? Estrumas, pra nossa água floresta, né? Mas, agora nós já temos um sistema que já tá, é, tendo material no próprio sistema, né? A própria área já tá se sustentando com a matéria orgânica. A service tree, o que nós chamamos service tree, como a Moringa, como a Glericidia, são árvores que podem suportar drastic pruning, e muita pruning, e eles crescem de volta. Eles têm a capacidade de crescimento. Eles não moram. Você pode prunar eles 10, 20, 30 vezes, e eles continuam a crescer. Nós usamos o material orgânico que eles geram para cobrir o nosso solo, e nós usamos o benefício de, cada vez que nós prunamos um árvore como esse, eles enviam mensagens de crescimento, mensagens de crescimento, através das raças. As plantas, elas comunicam através das raças. As raças são o seu internet. É assim que elas comunicam. Então, esse Moringa tree afeta o Morgano, afeta a Glericidia, afeta o sistema de banana. Isso afeta tudo. A nossa terra do Bicordia também não era o lugar, mas muito mais de tudo. Nas leis, nossos antigos, como as indígenas e as nativas, costumavam crescer comida dentro da fonte. Então, eles abriam canopias para que a luz pudesse penetrar. Eles usavam o material do que a traseo e o que o que a gente pésar, e eles criam a comida que eles comem. Dá até paz, sabe? Com esse sistema de agrofloresta dá uma paz, um sossego, tranquilidade, a garantia do alimento, que é fundamental. É uma garantia que você vai colher, sabe? É uma garantia que você vai plantar todo dia e vai colher. Porque eu acho que na nossa vida, você ter a certeza de que vai ter o que comer, que vai plantar e vai colher, não precisa de mais nada. E ver a transformação aqui da fazenda é mágico. Todo dia é uma coisa nova. Eu acho que esse sentimento da Coringa é uma expressão, né? De ser uma escola, um centro de agrofloresta, 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 um centro de agrofloresta. de replicação dessa tecnologia é muito, é muito importante. Eu sou agrofloresteira e meliponicultora e apicultora. Bom, eu conheci a agrofloresta, né? Me encantei por essa forma de regenerar o solo e produzir alimento. Então, como aqui na Coringa ela já pratica agrofloresta, ambientes biodiversos há mais de cinco anos, já conseguiu regenerar grande parte da vegetação, aqui é um bom lugar pra trazer as abelhas, pra gente fazer esse trabalho. Quando a gente fala em orgânico, a gente fala em organismo. Se a gente observa pra isso aqui, a gente observa um organismo, né? Então, a gente tem árvores em diferentes extratos, ciclando nutrientes, gerando matéria orgânica. que as plantas estão dentro de um organismo, né? De ambientes florestais, de organismos florestais. Imitando a natureza é a forma correta. É vendo como ela funciona. Porque a natureza, ela não funciona no estalar de dedo, assim. É com calma que vem a perfeição. Eu acredito que pra salvar as abelhas, né, não só as abelhas, mas nós, a humanidade, como um todo, devido a esse colapso que a gente tá vivendo, uma primeira ação é a gente saber de que tipo de alimento a gente tá se alimentando. Então, buscar alimentos de base agroecológica, que sejam produzidos localmente, com os agricultores que protegem o ambiente, o ecossistema, trazendo um solo saudável, um alimento saudável, um ecossistema saudável, assim a gente consegue preservar as abelhas, que são esses seres tão importantes e também a nossa vida, né? Nós trabalhamos em uma forma muito inclusiva e coletiva. Nós tentamos criar uma relação entre nós que vivemos por nosso país, ao invés de nós, sendo os proprietários da terra. Eu acho que nós pertencemos ao sistema, não somos os proprietários do sistema. E com isso, nós criamos uma relação com nossos conradores e nossos colaboradores, que não é a relação entre o capital e o trabalho, mas é a relação entre as pessoas que colaboram para criar um melhor estilo de vida, para criar um melhor ambiente, para criar uma melhor comunidade. Assim, no meu ponto de vista, a forma de consorciar é mais. Em uma área de 30 metros, eu consigo consorciar várias coisas, diferente do que antigamente eu fazia, né? Cebolinha, coentro, só. Hoje eu coloco em uma área de 30 metros, eu coloco rúcula, chicória, cebolinha, alface, tomate. Dá para colocar N coisas, dependendo do espaçamento e dos extratos. A gente já consegue comercializar. A gente tem um grupo via WhatsApp, toda semana a gente posta o que tem disponível, e o cliente vê, faz o pedido, e no sábado a gente entrega domicílio. Opa, show de bola! Obrigado! Valeu! Ô, Paula! Eu estou sempre. Não estou porque eu estou trabalhando. Olha, eu acredito. Eles mudaram minha vida. Eu não estou brincando. Obrigada! Eu acho que não existe agricultura sem agrofloresta, mas no Brasil não. E fé em Deus que vai bandejar mais, né? Se espalhar mais esse sistema agrofloresta nas comunidades, nos lugares do nosso Brasil aqui, né? Agora sou. A agrofloresta não mudou só a minha forma de alimentação, meu modo de vida. Ela me mudou como pessoa. Nesse sistema, eu vi a oportunidade de proporcionar uma vida melhor para minhas filhas. É... A oportunidade que eu não tive, hoje eu posso dar para elas. E hoje eu tenho independência, coisa que eu não tinha. Hoje eu posso dizer que eu sou independente. Eu só preciso disso aqui. Você já teve algum problema de passar fome na sua vida? Hoje eu tenho a certeza que isso não vai mais acontecer. Fora a gente poder ajudar, a gente pode passar nosso conhecimento, né? Impressionante, né? E é muito gratificante. Passar para outras pessoas tudo o que a gente aprendeu. Então, acho que o que a gente está fazendo aqui, né? É um processo de retomada, né? Retomar o campo com sistemas que consigam trazer esses serviços ambientais. Esse ano é o ano que a Amazônia atingiu o ponto de equilíbrio, né? Então, a Amazônia hoje emite mais carbono do que a sequestra, porque a Amazônia é um grande estoque de carbono, né? E aí, pela agricultura que se pratica hoje na região amazônica, hoje ela emite mais carbono do que a sequestra, né? Então, a gente deve voltar a fazer uma agricultura que devolva a floresta para os lugares, né? Eu, pessoalmente, acho que a importância da agroforestry na minha vida foi criar uma relação diferente entre mim e o terra. Eu não vejo o terra como fogo. Eu não vejo o terra como uma coisa importante. Eu agora entendo que a maior solução para todos os problemas do mundo está na terra. O terra é a maior forma, a maior trocação de carbono do mundo. É como nós podemos trocar o carbono de volta, é de pegar o carbono da atmosfera e fixar no terra. Então, nós já temos uma forma de limpar o nosso ar, e nós não sabemos. Nós ainda não estamos trabalhando muito bem para trazer um novo 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 novo. Então, nós podemos ajudar a nos levar o carbono do carbono da atmosfera e colocar no terra e distribuir para as plantas. Porque o novo 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 significa um novo 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 novo. E um novo 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 novo. O que é o agrofloresta? A água floresta mudou a minha vida demais, né? Demais. Estava me educando, né? Eu era meio carrasto, não acreditava em nada. Nem em chuva eu não acreditava. E hoje eu acredito muito, né? Em chuva. E está me educando cada vez mais. Está me capacitando mais, me levando mais para a agricultura, que é o que eu quero na minha vida. Eu trabalho na agricultura até Deus quiser, né? A alegria da natureza vai superar. Com alegria a coringa vai colaborar. E assim a natureza vai engenharar. A alegria da coringa, na magia da sintonia. Vamo lá, galera. 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 Tchau.